Estamos de volta com o Vale Urgente. Ô, Godestai, vai morrer. Da próxima vez eu vou escrever aqui no... Conheça a nova unidade do COP de Itaubaté. Eu quero que você conheça agora comigo. Eu estive lá para mostrar como funciona o atendimento em Itaubaté no COP. Mostra. O Centro Odontológico do Povo de Itaubaté completou um ano de existência. E hoje eu vou mostrar para vocês como você vai ser atendido. É um prazer para os profissionais fazer a alegria do paciente, não é, doutor? Exatamente. Estamos há um ano aqui em Itaubaté, proporcionando um atendimento de qualidade. Não somente para a população de Itaubaté, mas de toda a região. Proporcionando, sim, um atendimento seguro e de qualidade aos nossos pacientes. E como tudo que dá certo sempre tem aqueles que começam a copiar, o Centro Odontológico do Povo de Itaubaté não é diferente. Muitos concorrentes já começaram a fazer o seu outdoor igual. Mas é importante saber que o Centro Odontológico do Povo só existe um e não tem filiais, né? Exatamente, Tony. O Centro Odontológico do Povo de Itaubaté conta com apenas uma unidade na cidade. Esse é o Centro Odontológico do Povo, que tem o preço mais acessível de Itaubaté. Rua Duque de Caxias, número 260. Telefone 3625-8110. E atenção, hein? Você que acompanha o programa, é muito fácil, né? É só você entrar em contato com o pessoal lá na Duque de Caxias, número 260, Centro de Itaubaté. Tráfico de drogas. Em São José dos Campos, um adolescente infrator, um vagabundo que não tinha o que fazer, foi apreendido na noite de ontem por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Dom Pedro I, zona sul de São José dos Campos. E de acordo com as informações enviadas pela polícia militar, durante o patrulhamento pela região, um jovem saiu correndo e tentou pular o portão de várias casas para tentar jogar areia nos olhos dos policiais militares. Militares, militares, diminuiu um pouco de militar aí, né? Que estavam no bairro. Logo em seguida, os PMs conseguiram alcançar esse lambão. E com ele, encontraram o quê, Godestine? Encontraram uma sacola com 200 pinos de cocaína, 224 reais em dinheiro, Tony. Só isso que encontraram lá? Isso, Tony. Não encontraram mais nada? Não, Tony. Muito bem. Foram presos? Foram, Tony. Foram levados ao plantão policial, onde permanecem agora à disposição da justiça. Vamos tomar. Vamos tomar, Tony. Aqui, ninguém sai sem chumbo aqui. Pedrão, você é o tremendo de um cara de pau, viu, Pedro? Você não vale absolutamente nada, Pedro. Bom, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque um cineminha hoje vai bem, né? Kinoplex Vale Sul. Está com a promoção Semana Mega Irresistível. E você, com toda certeza, toda semana ou toda segunda e terça, você tem ingressos a partir de R$ 7,00 a meia entrada para filme em 2D. E R$ 8,00 a meia entrada para filme em 3D. Cliente titular do cartão Itaú Card paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. Aproveite para assistir ao aclamado terror Nós, a nova obra de Jordan Peeley, premiado no Oscar pelo filme Corra. Lembra que a gente também anunciou aqui? A história acompanha a família de Adelaide, que vai passar o fim de semana na praia para descansar na casa onde ela passou toda a infância. Tudo vai muito bem no passeio, até que esse descanso se torna um verdadeiro pesadelo. Bom, trauma do passado que obriga Adelaide e a família a lidar com seus piores inimigos, eles mesmos. Nós é aquele filme que você sai do cinema e continua pensando nele por horas. Consulte a programação completa e a classificação indicativa em quinoplex.com.br. Quinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Intervalo. É isso ou não? A gente já volta.